Infelizmente trazemos uma triste notícia, acabou falecendo uma grande goleira que teve passagens pelo Cruzeiro e pelo América. Aproveitando, peço que se você ainda não é inscrito no canal, clique em inscreva-se e ative o sininho de notificações para não perder as nossas notícias. Sem mais, vamos para a matéria. Segundo informações do site mg.supersportes.com.br, o futebol feminino está de luto. Faleceu nesta segunda-feira uma goleira de 25 anos que teve passagem por clubes mineiros como Cruzeiro, América Ideal de Ipatinga. A causa do falecimento da atleta não foi divulgado, mas teria sido suicídio devido a um quadro de depressão. Ela atuava pelo Realidade Jovem de São José do Rio Preto, interior paulista. O seu nome, que não será esquecido, é Carol Aquino. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição. Faleceu.